Uma visitante ilustre aqui, chegou um homem aqui Eu gostaria que vocês, depois abraçam e beijam depois, tá bom? E agora não vai lá, tá? E a Eruíza, uma Eruíza E a neta de publicidade, a Eruíza E seis vezes de idade, olha o que é isso Está nos visitando hoje, pela primeira vez Glória a Deus, seja bem-vinda aí, em nome de Jesus Amém, queridos? Pessoal, atrás tem lugar aqui para sentar, gente, ó Já tem lugar aí, ó Pode sentar aqui hoje e a mensagem é louca, viu? Ó a consulha aqui, ó Os que eu pedi vão passar mais cedo aqui Quem gosta de notícia boa? Amém! Quando Deus está na frente, as coisas acontecem, amém? Nós marcamos a pizza E ela foi logo e seguida um churrasco, praticamente Quinze dias, né? Quinze dias E queridos, quando Deus está na frente, a bênção não acontece Rendeu para um novo tempo De lucro, repeteu Tirando todos os gastos, os custos que tiveram 1119 dólares Glória a Deus Quem comeu na banheira, comeu pizza, bebeu bastante água também Diz que dava renda, né? Não sei o que comia Né? Segundo a alguma vez que eu fizeste, estava só aqui Estava bom O negócio não aumenta, né? Então Mas estava ótimo E eu queria só dizer uma coisa para vocês Eu anunciei Que nós teríamos a pizza de chocolate O que que acontece? Realmente nós tínhamos solicitado Mas o rapaz nos explicou Que ele tinha que preparar a pizza E entregá-la inteiradamente Como a pizzaria Ficava ali Em Pirapolim O Chão de Santana, né? Para ele vir de lá Até aqui Com a pizza E pela quantidade Que nós estávamos pedindo O chocolate tinha que crescer Então não dava para cortar a pizza depois Não ficaria boa E aí Ele substituiu Por outro tipo de pizza Que vocês comeram E além do mais Os irmãos, as irmãs Várias pessoas aí Nos abençoaram com sobremesa Então tinha muita coisa aí Na cantina aí E com falta de doce E ficou Amém? Então foi isso que aconteceu A gente substituiu A doce Por salgato Mas nós temos um problema De entrega Tá bom, querido? Não é que Nós Ninguém vai me propor ou não Porque Ele explicou, né? Que a gente não tem Como é que funciona Pizza aí, né? Faz glória a Deus Que a gente possa estar realizando Outros eventos aqui Ficamos felizes Porque veio muitos visitantes Familiares, né? O pessoal que estava aqui ontem E Só que vocês tenham uma ideia Quem não veio ontem Que eu vou estar Legal, tá bom Pode voltar Olha para trás Você que estava aqui Olha quanta gente Não veio E estava lotado isso aqui Nós tínhamos mais de 100 pessoas Aqui ontem Mas você vê Como foi o movimento Gostoso e abençoado Por Deus Amém? Então graças a Deus Por isso, querido Que Deus possa estar Abençoando A cada um de você Que trabalhou Que ajudou Que se esforçou Que a gente possa continuar assim Né? Não vamos desanimar Se alguém desanimar Você levanta ele Levanta ele Não desanima não, meu irmão Vamos caminhar E nós vamos chegar Amém? Querido, a semana passada Eu declarei que a igreja Quem é a igreja? Nós Então hoje nós vamos pregar Sobre a igreja Que Deus quer Então eu poderia dizer assim O que Deus quer de mim Não é verdade? Porque é a igreja Que Deus quer Se eu sou a igreja E que Deus quer de mim Vamos abrir lá em Capítulo 20 Versículo 7 Até o 12 Tem várias passagens Bíblicas Aí eu vou citar E a Maeda vai tentar Projetar aí Pra vocês Aí pra facilitar Eu acho que eu amortei todos Né? Espero Eu tenho anotado E eu peguei essa semana Comecei a fazer um estudo Sobre isso, né? Sobre a igreja Que Deus quer Somos nós, né? E aí eu fui pra Arte Capítulo 20 Versículo 7 Que diz assim No primeiro dia da semana Reunimos para partir o pão E Paulo falou ao povo Pretendendo partir no dia seguinte Continuou falando até meia noite Ele ia partir no dia seguinte Mas ele continuou falando até meia noite Oito Havia muitas candeias no piso superior Onde eles estavam reunidos Quer dizer Havia muitas Lavareiras Muitas luzes Era um lugar que estava bem Iluminado Um jovem chamado Eutico Que estava sentado numa janela Adormeceu profundamente Durante um longo discurso de Paulo Vencido pelo sono Caiu no terceiro andar Quando o levantaram Estava morto Repitam comigo Estava morto O onze O dez Paulo desceu Inclinou-se sobre o rapaz E o abraçou dizendo Não fiquem armados Ele está vivo Repitam comigo Ele está vivo O onze Então subiu novamente Partiu o pão e comeu Depois continuou a falar Até o amanhecer E foi embora Levaram vivo o jovem O que muito os consolou Amém? Amém É interessante Que eu comecei A pensar um pouquinho Nessa trajetória toda E de alguns sermões Que a gente vem ministrando E nos tempos atuais Hoje Existe uma variedade Quase infinitas De igrejas De lá pra cá Daqui pra lá Tem várias igrejas A qualidade infinita De igrejas Eu acho que isso é ótimo Que existe também Vários tipos de pessoas Grupos sociais Que precisam ser alcançados Pela multiforme Graça de Deus Isso está escrito Em 1 Pedro 4.10 Vocês vão ver Ali atrás Contudo Isto também Pode ser Perigoso Ou confuso Pois como eu vou saber Que a igreja é correta? Para isso É importante Nós sabermos Que a Bíblia É a regra da fé E a prática Que Uma igreja Verdadeira Tem que ter A Bíblia Tem que ser A nossa base E no tempo Do apóstolo Paulo Ele também Enfrentou desafios Para caracterizar A igreja De acordo Com a vontade De Deus Nós vemos Que Paulo escrevia E viajava Pelas comunidades Cristã E ensinando A palavra de Deus Para que não Ele dizia assim Estejais Passando Tão depressa Daquilo que Vos chamou Da graça De Cristo Para outro Evangelho Ele deixou Registrado isso Em Galatas 1 6 Conforme a palavra do Senhor Então ele também Tinha uma preocupação Para a gente Estar atento Com relação a isso E é interessante Queridos Que ao visitar A igreja De Trode Paulo prestou Serviços Pastorais Aquela Comunidade Que Paulo Afirmava Ser uma porta Que Deus abriu Para ele E ele afirma isso Segundo os Coríntios Capítulo 2 Versículo 12 Trode Trode também Parecia ser um lugar Só de passagem De Paulo Por que que a gente Entende que é um lugar Que só passavam Por lá Isso está em Atos 16 11 Paulo passava Pela cidade de Tro E Atos 25 E Atos 25 Também Que existe Para nós Mas era um lugar Estratégico Para as demais Vinhais E missionárias Era um lugar Bem estratégico Talvez Paulo estivesse ali Eu não sei Uma casa Ou um local De pousada Onde até mesmo Naquela cidade Ele deixava Roupas Livros Pessoal Mas a porta Por que você diz isso? Por que? Porque em 2 Timóteo 4.3 Diz isso Se nós formos lá Para 2 Timóteo 4.13 Nós vamos ver isso Queridos Está aí 2 Timóteo Essa é a coisa Por aí 4.13 Quando você vier Para Agacapa Que deixei Na casa de cara Olha lá Na cidade De Rôde E os meus livros Especialmente Os pergoninhos Não são detalhes Que às vezes A gente lê E nem percebe Mas há uma impressão Assim De que ali Era o local Que ele passava E deixava Algumas coisas dele Era o local Estratégico E nesta viagem A Trônia Aconteceu um fato Muito marcante Que foi o que? A ressurreição Do jovem Eutico E esse milagre Mostra Que aquela igreja Era uma comunidade Verdadeira Onde Deus Tinha Ali Liberdade Para dia Isso é muito importante Que Deus Que Deus tenha Liberdade Para dia E com algumas Informações Do texto Sobre esta igreja Nós podemos Aprender O que Deus Quer Da sua igreja O que Deus Quer De cada um De nós Porque se nós Somos a igreja Do Senhor Nós precisamos Descobrir O que Deus Quer de nós Como nós Devemos fazer E como será Que é a igreja Que Deus Quer E eu queria Que nesta noite Nesta primeira Noite Neste primeiro Sermão Nesta primeira Palavra Que eu quero dizer Para vocês Que nós Possamos Refletir Na sequência De fatos Ocorridos Nesta cidade Na igreja De Trônia E aprender Com esta igreja Que Deus Quer A primeira Coisa Que eu Intento Aqui Que Deus Quer Uma igreja Que o adore Verdadeiramente Então Deixa isso Entrar No teu Espírito Talvez Eu vou dizer Coisa Você vai dizer Poxa Aposta Falando Para mim Estou Sim Porque eu Estou Primeiro De máximo De oração E Deus Vamos dar Tantas Oportunidades Porque nós Não sabemos O que vai acontecer Com a gente Quando a gente Saia Então Deus Quer uma igreja Que o adore Verdadeiramente Nós Vemos ali Na primeira Parte do Versículo 7 Diz que No primeiro Dia da semana Estamos reunidos Com o fim De partir Do pão Então A igreja De Trônia Se reunia No primeiro Dia da semana Como de costume Aos novos Cristãos Que iniciavam A compreensão Sobre o tempo Da graça E não Da lei Mosaica Então Já estavam Vivendo O tempo Da graça Não mais O tempo Da lei De Moisés Aqueles Irmãos Estavam ali Com um propósito Único Que era A Adoração Era adorar O Senhor Era manter A comunhão Com o Senhor Queridos Deus quer Uma igreja Que o adore Então Deus quer Que você Realmente O adore O que diz A palavra A cruz Vem a hora E já Chegou O que? As pessoas Ainda vai chegar Vai acontecer Vem a hora E já chegou Em que os Verdadeiros Adoradores Adorarão O Pai Em Espírito E em verdade Porque são Esses Que o Pai Procura Para seus Adoradores Porque Deus É Espírito E importa Que os seus Adoradores O adorem Em Espírito E em Verdade Jogo 4 23 24 Se Deus Está procurando Os verdadeiros Adoradores Queridos É porque Existem os falsos Então nós não queremos Ser os falsos Nós precisamos Olhar para nós De que maneira Eu tenho adorado A Deus Será que somente Aqui na igreja Porque aqui é fácil Nós nos reunimos Adoramos Uh que maravilha E depois E no nosso trabalho E lá fora Porque lá fora É que nós precisamos Ser os verdadeiros Porque aqui dentro É bem mais fácil Não é que Deus Então quando você For à igreja Adore ao Senhor Com todo o seu coração Não podemos ir à igreja Somente por costume Ou cumprir o ritual Religioso Ou hoje é domingo Eu tenho que ir à igreja Hoje é sábado Eu tenho que ir à igreja Então vira um ritual Eu me lembro que Quando eu era queiro Eu ia para casa Com uma tia Nós éramos obrigados Todo domingo de manhã Na missa Era um ritual Aquilo E não tinha jeito Se quisesse passar Uma semana Na casa dela Você tinha que ir Na missa Uma semana E nos domingo E nos domingo Você não tinha Já desculpa Eu ia falar Que estava com Com a barriga Inventar qualquer E ia do mesmo jeito Então vira um ritual Queridos Vira um ritual Nós não podemos Deixar isso Né Um brilho Rival religioso Também não devemos Representar a igreja Por se fosse Um clube social Verdade É um lugar Onde eu vou só Encontrar os meus amigos Né Fala que eu vou ver Meus amigos Meus parceiros Né Isra O culto Queridos É uma hora E um lugar De adoração Muitas comunidades São tão ativistas Que quase não sobra Mais tempo Para estar Em adoração íntima Com o Senhor Da igreja Sabe É tanta atividade É tanta coisa É tanta coisa Não tem mais tempo Para adorar o Senhor Não tem mais tempo Né Deus queridos Não quer só festas Passeios Retírios Encontro E outras atividades Que muita gente Tem procurado O que Deus Realmente quer O que Ele procure É adoração Tudo na igreja É válido Se for feito Para adorar O Senhor Amém Se ontem Deu certo A noite de pizza Foi porque foi feita Para adorar O Senhor Amém Porque Deus Conhece O que é o nosso coração O que é que estamos fazendo De que forma Estamos fazendo É verdade Aleluia Se tudo Que você fizer Você fizer Para adoração Você vai ver Ele é válido Isso está em Colossenses 3 23 Isso está aí Repito o culto Dei toda a igreja Que está escrito Tudo Continúe Continuando O que é que está O que é que está O que é o nosso coração Como faz o Senhor Que não para os homens Amém 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 Pode Podem o Senhor Eu não posso ficar falando É a palavra de Deus que fala Deus te provoca Você ali você vai aprender E a minha pergunta é Você tem adorado o tempo Verdadeiramente E o meu conselho Esqueça tudo E reserve um tempo para adorar a Deus Amém Fala teu bom Vai dormir Teve um que dormiu O cara morreu Ressuscitou E de repente o Deus também quer ressuscitar Segunda coisa que eu entendo aqui Deus quer uma igreja Onde a pregação É prioridade Quem anda comigo há muito tempo Já ouviu falar sobre isso Eu acho que a parte mais importante Do culto é a hora da mensagem Infelizmente é a hora que muitos Não dão muita importância A palavra que nós lemos Em capítulo 20 7b Paulo deveria seguir viagem No dia seguinte De viagem Mas ele exortava aquela igreja E provou um discurso até meia noite A igreja entrou E gostava de ouvir a pregação E Paulo demorou A pregação desse dia Para aproveitar mais um tempo Junto com os irmãos Mesmo assim A comunidade toda Estava atento A sua mensagem Hoje nós temos igrejas Onde a pregação Fica para o final do culto Queridos Quase não sobra nem tempo Queridos Eu fui a uma igreja Convidado para pregar Queridos Disseram que eu tinha que chegar Às 19h Quando eles me passaram Para pregar a palavra Era 20h para as 11h Ficou assim Olha Só tem 15 minutos aí Nós temos que acabar 11h E eu vejo Que isso tem acontecido muito Foi tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Que teve naquele culto Lá que não sobrou nada Para pensar Eu falei Irmãos Vamos chegar de pé Eu queria orar com vocês E queria dizer Somente uma coisa Para vocês Que Jesus É a pessoa mais importante Se ele for a pessoa Mais importante Tanto com a vida Ele pode mudar A sua história Vamos orar Orei Agradeci o pastor E trai o que O que você vai fazer O que você vai fazer Então não sobra mais tempo Muitos E outros Saem No tempo Na hora da mensagem Começou a mensagem Não deixou embora Porque Na outra hora Tem um compromisso Agora O celular Então queridos É tão gostoso O pastor Está pregando E as pessoas falam As escritárias da mídia Não Estão mandando O whatsapp Estão olhando O facebook Estão olhando O senhor com a mensagem Aí ele quando Silencioso Tremete Mas se perguntam Como é que foi a mensagem Ele não sabe Isso tem acontecido Muito perigoso Outros conversam O tempo todo Por outro lado Os pregadores Precisam Se Esperar Cada dia mais A palavra do senhor Para ministrar Com autoridade De ele Porque se não A coisa acaba Deus quer uma igreja Que ama Examinar As escrituras João 5 39 Diz Nós precisamos Amar A examinada As escrituras Deus quer isso De nós Não coloque Outras atividades Como música Qualquer outra coisa Em primeiro lugar Em seu mundo Quando a igreja Tem pregação Como centro Do culto Tudo mundo É querido Amém As coisas Mudam Querido Amém Os pessoal Fica lá Uma hora e meia Alentando A palavra tem que ser Meia hora Vinte minutos Olha lá Tudo mundo É querido Principalmente Quando a gente faz A adoração Musical E a oração Se torna mais profunda E verdadeira Quando nós recebemos Aquilo que é pregando Eu quero deixar isso Deixe-me centrar Do teu espírito Quem é o vosso De pregação É incrédio Pois a fé Vem pela pregação E a pregação Pela palavra de Cristo Com anos 10 17 Diz isso Você pode ver Jesus ele pregava Pregava o tempo todo O tempo todo É o que ele faz Você gosta De ouvir pregações Você não gosta Aprenda a ouvir A mensagem E a palavra de Deus Aprenda isso Outra coisa Que a gente aprende Nesse texto Que nós lembramos Aqui de Atos 20 Deus quer Uma igreja Que seja A luz do mundo Você é luz Querido Porque tem gente Que parece que é Treva Deus Você é luz No texto Que nós lemos De Atos 20 Diz que havia Muitas lâmpadas Muitas lamparinas No cenário Onde eles estavam Reunidos O local O que a igreja De Trote Estava reunida Era Interesado Pela presença De muitas pessoas Talvez Tinha vindo De suas casas Trazendo Suas Lamparinas Por isso Havia Tantas lâmpadas No local Provavelmente Cada crente Sabia que Precisava levar Sua lamparina Como contribuição Para Iluminar o culto De maneira Que ficasse muito bonito Marcando a memória Do escritor Desse texto É algo tão Simples Mas marcou a memória Do escritor Do livro de Atos E de todos Que ali passaram Jesus diz Que a igreja É Luz Do mundo Mateus 5 14 Você é Luz do mundo Você tem sido Luz do mundo E que cada E que cada Cristão Deve manter A sua luz Acesa Para o que? Para iluminar Para que os Forneis Inrepreensíveis E sinceros Filhos Do Deus Filhos de Deus Inculpáveis No meio De uma geração Tão pervertida E corrupta Nós temos Que fazer A diferença Amém? Onde quer Que a gente Esteja Nós somos Luz do mundo Querido Na qual vai Esplandecer Como luz Do mundo Inteiro Filipenses 2 15 Diz isso Esta luz É a vida De cada Membro Da igreja O seu Testemunho De vida E espiritualidade O seu Testemunho É isso que vai Brilhar Tua maneira De ser Não é ser De uma forma Com alguém Ser de uma forma Com outra pessoa Nós temos Que ser iguais O tempo todo Nós temos Que ser Amigos Somos De nada adianta Construir Tempos Faraões Se não houver Neles a luz Espiritual Que somente Jesus pode Dar isso Mas ninguém A igreja Pode ser Grande Rica Muito organizada Mas se cada Membro não Trouxer a sua luz Ou seja Dar o seu Testemunho De vida Lá fora E dentro Da igreja Ser uma verdadeira Lâmpada Para fortalecer O grande Luzieiro Que é A igreja Do Senhor Então não alianta A igreja Pode ser Muito bonito Prédio Aquele imóvel É tremendo Mas o que precisa Ela precisa O que? Ela precisa Ter luz Esplandecer Em qualquer lugar Amém? E nós É que somos Vamos levar A luz Para Porque somos Luz Também Amém? Aonde nós estivermos Você tem Levado a sua Lâmpada A igreja Ou a sua Luz Está apagada Dê-lhe Testemunho De vida Ou seja Estão Fervoroso Você tem Essa Seria Estão Queridos Deus Quer uma igreja Quarto ponto Que eu coloco Aqui Deus Quer uma igreja Viva E Acordada Não uma igreja Em cima Do mundo Em Atos 20 Versículo 9 Fala sobre um jovem Chamado Eutico Estava sentado Em uma janela E adormecendo Profundamente Durante O Provogado Discurso De Paulo Vencido Pelo Sobre Ele Caiu No terceiro Andar Abaixo E foi Levantado O Morro Queridos Vejam Que situação Estava lá No terceiro Andar Sentado Você imagina O terceiro Andar A altura Que é Ele Dorme E Cai Cai Abaixo Pessoal Chegou Lá A Volta Mesmo Uma igreja Verdadeira É Formada Com Pessoas Imperfeitas Você sabia disso? Formada Com Pessoas Imperfeitas A igreja Entrou Estava Cheia Naquela Noite E Talvez Por isso Um Jovem Chamado Antigo Sentou Se Na janela Do salão Que Estava No Terceiro Andar Como Paulo Estava Demorando A pregação Eu tive Deu Uma Pessadinha Lá E Por isso Caiu Do terceiro Andar Ao chão Sendo Encontrado Com O Cuto Parou Muitos Devem Ter se Amadorado Chorado Creio Eu Pensando Que a Reunião Havia Acabado De uma Maneira Trágica Até Mesmo O Erro Que Eu Tico É Muito Comum Em Nossas Igrejas Atualmente Muitos Jovens Ficam Pelos Corredores Bancos Nos Fundos Da Igreja E Eu Vou Desafiar Vocês Jovens Que Eu Sentar Sempre Na Frente E Eu Aprendi Isso Muito Cedo Que Quanto Mais Perto Do Altário Estiver Mais Perto Do Fogo Eu Estar Mas Muitos Jovens Ficam Pelos Corredores Irmãos No Fundo Da Igreja Mas Deus Quer Uma Igreja Que Cuide Da Sua Juventude Uma Comunidade Onde Os Jovens Estão Na Frente Da Igreja E Não Atrás Marcadas Por Um Culto Vibrante Onde Ninguém Consegue Dormir Deus Não Quer Uma Igreja Grisosa Que Dorme Quando Deve Estar Trabalhando O Senhor Da Igreja Quer Um Pouro Vivo Fervoroso Não Uma Igreja Morna Como Está Escrito Lá Em Apocalipse Capítulo 3 15 E 16 Em Nossas Igrejas Existe Muitos Jovens Caídos Pelas Janelas Para O Mundo Por Isso Precisamos Buscar Ser Uma Igreja Viva E Acordada Para Ver O que Acontece Ao Nosso Redor Muitas Vezes Nós Estamos Preocupados Só com O O Estamos Esquecendo Daqueles Estão Envolve Ou Às Vezes Olhamos Em Volta Só Para Criticar E Não Para Ajudar Quando Você Vira Um Irmão Dormido Espiritualmente Em cima Do Muro Não Deixe Ele Que É Faça Sua Parte Pelo Menos Mantenha O Acordado E Deixe A Mão Para Que Saia De Cima Do Muro Meu Irmão Você Está Acordado Ou Ainda Está De Cima Do Muro Acorde Levante Saia De Cima Do Muro Comece A Se Posicionar O Quinto Ponto Que Eu Vejo Aqui Deus É Uma Igreja Que Abrace Os Mortos Com Amor Ainda em Atos 20 Versículo 9 Diz Que Descendo Porém Paulo Inclinou-se Sobre Ele E Abraçando Queridos Disseram Que o Menino Tinha Morrido Estava Morto Paulo Desceu E o Abraçou E Disse Não Fique Apavorado Não Fique Triste A Vida Está Sobre Ele Estava Ministrando O Irmão Nosso Assim Convertido E Ele Diz Sabe O que Mais Me Marcou O Projeto Foi Um Abraço Que Eu Recebi Do Irmão Daquele Irmão Me Abraçou E Diz Para O Quanto Jesus Me Ama Eu Senti Aquele Amor Dentro De Veja Como É Importante Um Abraço Ele Não Olhou Quem Eu Era Ele Não Olhou O O Eu Fazia Ele Não Olhou O Deixei de Fazer Ele Não Me Condenou Ele Não Me Acusou Mas Ele Me Abraçou E Aqui Nós vemos Paulo Fazendo Exatamente A Mesma Coisa Que A A Reação De Paulo Eu Digo Não Foi De Reprovação A Sua Atitude De Estar Dormindo E De Caído Paulo Chegou E Fale Vem Feito Vem É Para Você Com Feio Culto Vem Não Não Paulo Você Tem que Acordar Não A Bíblia Diz Paulo Desce O Abraça Com Amor De Gente Não Fique Amorado Porque A Vida Sobre Ele A Reação De Paulo Não Foi De Reprovação Ao Seu erro Paulo Desceu As Escadas E Alguém Um Jovem Pou No Chão Abaixou Até ele O Abraçou Com Amor E Falou Palavras De Fé Para Os Irmãos Por Causa Deste Amor E Deste Abraço Caloroso O Jovem Ressuscitou É Dessa Igreja Que Jesus Precisa De Que Tem Amor Pela Vida O Que É Tão Fácil Acusar É Tão Fácil Condenar É Tão Fácil Desanimitar Deus Precisa Da Igreja Que Olhe Para Ele Não É Você Que Muda Sou Eu Que Vou Transformar Certa Vez Eu Ouvi Alguém Dizer Que A Igreja É O Único Exército Que É Abraçou São Feridos Eu Fico Triste Com Isso Porque Realmente Há Muitos Convertidos No momento Sem Um Abraço Em Nossas Igrejas Há Muitos Que Estão Vendo Sem Esse Teve Um Abraço Eles Recebem Muita Acusação Muitos Levantam Um Grupinho Para Levar Para Acusá-lo Para Instruí-lo É Deixa eu Apertar o Botão Que O Escrito Teu Escruí É Bem Feito Não é Antes Que Têm Acesso Acabou Tem Muitos Convertidos Morrendo Sem Abraço Nós Nossos Queridos Um Abraço Pode Morar E O Amor É A Base Do Poder Porque A Fé Age Pelo Amor 5% Nos Desistos Queridos Foi o amor De Jesus O amor Que ele sentia Por Lázaro Que o fez Ressuscitar A Bíblia Diz que Quando ele Soube Que Lázaro Havia Morrido A Bíblia Diz que Jesus Chorou Tinha um amor Tremendo Do Lázaro Eu creio Que foi o amor Que Jesus Sentia Do Lázaro Que o fez Ressuscitar E Este Mesmo Amor Funcionava Os apóstolos Para curar Vidas Depois Que Jesus Se foi Em momento Algum Paulo Diz Ele Morreu Mas Sique A vida Sobre Esse Lázaro Precisamos Fazer Como Paulo E Anunciar Precisamos Fazer Como Paulo E Não Anunciar A desgraça Do irmão Contando Seus Defeitos E Fraquezas Mas Declarar Que a Vida De Jesus Este Em sua Vida E que Ele Se Levante Para Continuar Adorando A Deus A Igreja Precisa Abraçar Dos Seus Mortos Existe Vida Saindo Das Igrejas Sem Receber Uma Palavra Sem Receber Uma Visita Um Telefonema De Um Irmão Para Saber Como Está Precisamos Fazer Como Paulo E Parar Tudo Para Descer Nos Abaixar Nos Ajoelhar E Se for Preciso Abraçar Aqueles Que estão Caídos Porque Eles não Precisam De mais Sofrimento Do que Eles já Estão Passando Eles Precisam De amor E É isso Que tem Faltado Na Igreja De Cristo E A Igreja Sou Eu E É Você Você Tem Procurado Pessoas Que Estão Fracas Em Amem Amem Os Irmãos Queridos Principalmente Aos Que Estão Caídos Amém Deus Deus Quer Uma Igreja Que Não Perde Com Nenhum Não Perde Com Aos 29 Diz que Subiu Pão De novo Ele Partiu Pão Comeu E Ainda Lhes Falou Largamente Até O romper Do dia Depois Ele Foi Bora O Culto Que Teria Acabado Tragicamente Com a Morte Do rapaz Foi Prolongado Até O Amanhecer Nada Ele pediu A ceia Do senhor Fosse ministrada Naquela igreja Paulo Também Empolgou E continuou Sua pregação E Só Depois Do culto Ele Continuou A Sua Viagem Queridos A ceia Do senhor É algo Muito Sério É uma Terança De Jesus Para Sua Igreja Mateus 26 E 26 A 28 E Vai Aí Um Alerta Queridos Ninguém Pode Perder A ceia Por Motivos Marais E E Isso Está Escrito Lá Em 1 Coríntios 11 Do 27 Ao 32 Dia De ser Um dia Especial Queridos É um dia Que nós Estamos Selando A nossa Comunhão Nós Estamos Declamando Para os Irmãos A nossa Comunhão E Estamos Reafirmando Com Cristo A Comunhão Que temos Com Ele Do Mesmo Modo Que Não Podemos Perder A Comunhão Dos Irmãos Para Isso Nós Precisamos Aprender A Percoar Também A Cada Dia Mais Queridos As Pessoas Têm Uma Grande Dificuldade Em Percoar Mateus 18 De 15 É 18 Muitas Igrejas Têm Banalizado A Certo Senhor O Cuso De Ceia É Um Momento Especial Para Toda Igreja Queridos Muitos Crentes Deixam Que Ir A Santa Ceia Por Qualquer Motivo E Outros Ainda Vêm Sem Se Preparar Devinamente Para Esse Momento Meu Querido Óbvio Tem Tem Te Impedido De Tomar Essa Ceia Do Senhor Nunca Perca Comunhão Com Deus E Com Seus Irmãos Filhos Neste Nada Te Impessa De Ter Essa Comunhão O Ponto 7 A Entre Atos 29 Deus Quer Uma Igreja Feliz Diz Aqui Então Conduziram O Vivo Rapaz E Sentiram Se Grandemente Confortado Eu fico Imaginando Se A Mãe Esse Rapaz Estivesse Lá A Bíblia Não Diz Se Os familiares Estivessem Lá Imagina A felicidade Daquela Igreja De Ver Um Rapaz Morto Vão Ressuscitado O Ambiente Daquela Igreja Nunca Foi Tão Leve E Alegre O Espírito Santo Que Suscitou O Jovem Também Realizou Todos Os Irmãos Queridos E Hoje Às Vez Ouve Testemunho Que Alguém Foi curado Que Alguém Foi Tremendamente Curado E Parece Que É Algo Normal Querido Quando Tendia Ser Um Fez De Alegria De Glorificar A Deus Querido Se Imaginem A Dora Que Alguém Às Está Passando De Ter Às Vez Um Ó Querido Uma Situa Difícil No Hospital Uma UTI E De repente Que A Pessoa Sai De repente Que A Pessoa Está Bem Está Curada E As Pessoas Puxem Que Bom As Luzes Queridos Permaneceram Acesa Todos Ceavam Com Reverência E Temor Provavelmente Até Os Vizinhos Distantes Ouviram Louvor Daquela Noite Tudo Isso Porque Igreja Na Verdade Tinha Paz Aquela Igreja Tinha Paz Com Todas Ideias Galiléia E Samaria Edificando-se O Caminhando No Temor Do Senhor No Conforto Do Espírito Santo E A Líbia Diz Que Crescia Em Números Atos 9 31 Diz Isso Quando A Igreja Certa Ao Senhor Com Aleguia Salmo 100 1 2 Deus Opera Maravilha No Meio Do Seu Povo Durante O Culto Pessoas Que Estão Doentes Espirituais Emocionalmente São Curadas Através Do Louvor Da Pregação Da Oração Através De Um Abraço De Um Sorriso De Um Irmão Que A Recebe Na Porta Da Igreja Você Que Às Estão Ali Na Porta Recebendo Abração Do Irmão Na quele Abraço Às Estava Estando Cura Sobre A Fita Da Pessoa Não É Algo Pecânico Mas É Algo Espiritual Que Está Acontecendo É A Tua Vida Dando Vida Aquela Pessoa Muitos Irmãos Colam Um No Outro Exigindo Uma Santidade Cética O Que É Cética É Uma Santidade Descrete Imoralista Colossenses 2 20 Amigos 3 Diz Isso Isso Faz O Ambiente Da Igreja Um Car Pesado E Se Zul E O Pegador Não Se Sente Bem Num Car Assim Porque Ele Já Vem De Um Que Cobra Ele O Tem Todo De Um Que O Acusa Tempo Todo De Um Mundo De Um Corro De Juízo Tempo Todo Mas A Bíblia Diz Que Deus Ele É Amor Querido E O Amor É Totalmente Diferente Isso Tudo E E Igreja Do Senhor Ela Tem Que Refletir Aquilo Que O Senhor Reflete Que É Amor Amém E Nós Temos Que Refletir Isso Querido Quando A igreja É Assim Desta Forma O Pecador Não Se Sentir Isso Não Real Por Isso A Igreja Deve Promover Um Clima De Acolhimento Um Clima De Paz Para Receber Pessoas Que Serão Ressuscitadas Com Deus Como Igreja Precisamos Parar De Olhar O Defeito Do Irmão Nós Precisamos Parar De Fazer Isso Porque Quando Nós Estamos Olhando O Defeito Do Irmão Nós Estamos Esquecendo De Olhar Para Nós Paulo Diz Isso Exabir Se Pôs O Homem A Si Mesmo Ele Deixa Isso Muito Claro Mateus 7 3 Fala Sobre Isso Nós Precisamos Parar E Olhar O Defeito Do Irmão E A Fazer Tudo Sem Curcuração E Nem Contento Amém Que Repensa 2 14 Nos Diz Isso E Vai Mais Além Ainda É Possível Quando Depender De Você Tem De Paz Para Com Todos Os Homens Romanos 12 18 Você É Um Cristão Feliz Ou Viver Em Tomão Faça O Que Puder Para Ser Feliz Em Sua Igreja Deus Quer Sua Igreja Local Que Sua Igreja Local Seja Uma Igreja Verdadeira Amém E O Meu Desejo Que Você Aqui Igreja Projeto IVE Seja Uma Igreja Verdadeira Amém Mude O Que Precisa Mudar Depende De Você Querido Eu Não Posso Mudar Eu Posso Ensinar Eu Posso Ministrar Mas A Mudança Depende De Você Querer Ou Não E Antes De Orar Eu Quero Concluir Que A Igreja É Você Não Adianta Ver O que Falta Dos Outros E Sim O que Você Pode Fazer Para Que A Sua Comunidade Seja Uma Igreja Verdadeira Se Você É Um Cristão Verdadeiro Sua Igreja Também Poderá Se Tornar Uma Igreja De Maneira Que Deus Realmente Quer Nela Se 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 Você É Um Líder Procure Aplicar Isso Ao Seu Grupo Om Ministério Para Que Sejam Uma Igreja Como Deus Quer Adore A Deus De Todo Seu Coração Vá Para O culto Venha Para O culto Somente Para Celebrar O Senhor Priorize A Palavra De Deus Em Sua Vida E Em Todas As Reuniões Que Você Tiver Na Igreja Tenha Testemunho Divina E Nunca Deixe A Sua Lâmpada Se Apagar Fique Vivo Acordado E Nunca Em Cima Do Moro Abrace Todos Com Amor Não Permita Que Nada Impeça Sua Comunhão Com Deus E Com Os Irmãos Vá Para Igreja Para E Vim Seu Coração Seja Um Cristão Verdadeiro E Ajude Sua Igreja Ser Como Deus Quer Amém Este É O Desejo De Deus Essa É A Igreja Que Deus Quer Amém Vamos Chegar De Bela E Vamos Orar A Bela E Vamos Orar Bela Está do teu lado aí É a igreja do Senhor reunida A igreja Que Deus quer Coloque uma dose de amor Em tudo aquilo que você quiser Você vai ver que as coisas mudam Conte até dez Antes de criticar E não faça conta nenhuma Na hora de demonstrar a amor Não precisa contar nada Para demonstrar a amor Simplesmente, ame Feche os seus olhos, Pai Fecha agora, Senhor Que a tua bênção, a tua graça, Senhor Visita cada um Dos nossos queridos E a tua palavra, Senhor Mostra penetrar a vida de cada um, Senhor Que verdadeiramente nós possamos ser a igreja Que o Senhor quer que nós sejamos, Senhor Pai Que teu Espírito Santo, Pai Possa continuar a falar ao nosso coração, Pai Senhor, possa continuar a ministrar em nossas vidas, Senhor Pai Senhor, possa continuar a derramar, Senhor Da tua bênção, da tua graça, Senhor Pai Porque é o Senhor que convence o homem No caminho mau, Pai Senhor, nós estamos iniciando aqui Um novo ciclo agora de tempo, Pai E que verdadeiramente, Senhor, nós possamos ser A igreja que o Senhor quer A igreja que o Senhor deseja, Pai Então nos fortaleça, Pai Nos fortaleça, Pai Para fazermos a tua vontade Para estarmos no centro da tua vontade Ó Espírito Santo de Deus Que o Senhor venha Com as tuas mãos forte, Pai Para nos guardar Para nos fortalecer Para nos ensinar, Pai Senhor, que ordem os teus anjos, Senhor Sobre nossas vidas, Pai Ministra o nosso coração, Pai Ao que houver necessidade de mudança, Senhor Que possamos estar abertos Para durar, para melhorar Para crescermos, ó Deus Na tua presença, Pai Ó Espírito Santo de Deus Faça isso, Senhor Em nossa vida Faça isso, Pai Nós queremos estar abertos, Senhor Nós queremos estar abertos, Pai Amos, Senhor Amos, nossa ação Nossa recebência, Senhor Cada palavra que está Nesta noite, Senhor Mais é, Senhor Mais é, Senhor Mais é, Senhor Mais é, Senhor Mas é, Senhor Amos, Senhor É o mesmo Amém. 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 Amém.